Música Olá meu irmão, minha irmã, com alegria nos encontramos aqui neste programa Cuidados para Acalmar a Alma hoje, sexta-feira, dia 9 de outubro nós vamos refletir sobre a Palavra de Deus eu sou o Padre Túlio, sou o Capelão Hospitalar convido você a compartilhar sempre o nosso programa para que mais pessoas possam suavizar a sua alma possam acalmar a sua alma através da Palavra de Deus que é tão rica para nós e hoje o Evangelho é de São Lucas, capítulo 11, versículo de 15 a 26 o Evangelho nos diz naquele tempo Jesus estava expulsando um demônio mas alguns disseram é por Beuzebú, o príncipe dos demônios que ele expulsa os demônios outros, para tentar Jesus pediam-lhe um sinal do céu mas conhecendo seus pensamentos Jesus disse-lhes todo o reino dividido contra si mesmo será destruído e cairá uma casa por cima da outra ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo como poderá sobreviver o seu reino? vós dizeis que é por Beuzebú que eu expulso os demônios se é por meio de Beuzebú que eu expulso os demônios vossos filhos os expulsam por meio de quem? por isso, eles mesmos serão vossos juízes mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios então chegou para vós o reino de Deus quando um homem forte e bem armado guarda a própria casa seus bens estão seguros mas quando chega um homem mais forte do que ele vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que roubou quem não está comigo está contra mim e quem não recolhe comigo dispersa quando o espírito mau sai de um homem fica vagando em lugares desertos à procura de repouso não o encontrando, ele diz vou voltar para minha casa de onde saí quando ele chega, encontra a casa barrida e arrumada então ele vai e traz consigo outros sete espíritos piores do que ele e entrando, instalam-se aí no fim, esse homem fica em condição pior do que antes palavra da salvação glória a vós Senhor meu irmão e minha irmã hoje a palavra tem um toque todo especial onde Jesus novamente ele se vê ali envolvido em perseguições é tão interessante que por maior que seja o bem que Jesus faça a dificuldade em aceitar as coisas de Deus se torna tão grande que impede as pessoas de enxergarem o bem e nós também precisamos ter cuidado com isso dentro de nós porque muitas vezes estamos presos em pequenas coisas que não conseguimos enxergar o bem que o outro está fazendo para conosco ou muitas vezes nós também não conseguimos ali as pessoas não conseguem enxergar o nosso bem porque estão presos nos nossos limites quando nós olhamos o salmo responsorial o salmo responsorial vem nos apresentar um Deus que se lembra sempre da aliança Deus não esquece da aliança que ele fez com você Deus ele não esquece que ele tem que te proteger, te amparar, cuidar de você porém nós precisamos também pensar na responsabilidade dessa aliança não é somente uma responsabilidade de Deus para comigo mas também é uma responsabilidade minha com Deus a primeira leitura de hoje de São Paulo está falando a comunidade de Gálatas e ali eles estão vivendo uma dificuldade onde uns acreditam que a vivência deve ser ainda pela lei eles não podem abandonar todas as leis que haviam que viviam praticando e aqueles que eram pagãos que aderiram ao cristianismo eles também deveriam viver essas leis São Paulo vai dizer não é a lei que salva mas é a fé então não é necessário que se faça que se cumpra todas essas leis e do que São Paulo estava falando São Paulo falava da lei da circuncisão ele dizia não é a circuncisão que salva mas a fé que aquelas pessoas vão viver durante a sua vida a lei por si só ela corre o risco de ser vazia gente, e é muito interessante isso porque muitas vezes nós corremos o risco de viver uma lei vazia de somente estar ali praticando o que é certo mas no nosso coração aquilo não faz sentido é tão bonito quando São Paulo vai dizer lá no Coríntios 13 que tudo aquilo que nós formos fazer se nós não colocarmos amor não tem sentido hoje São Paulo está dizendo olha, a nossa vida ela deve ser baseada na vivência da nossa fé uma fé que liberta uma fé que nos leva ao encontro daquilo que Jesus ensina e o que Jesus ensina? o amor ao próximo a caridade o cuidado agora se você vive uma lei onde na verdade você não está olhando para o próximo essa lei ela se torna vazia então quando nós olhamos para a palavra de hoje que nós possamos entender nesse Jesus que vem para expulsar os demônios que nós possamos entender que ele também expulsa de dentro de nós tudo aquilo que nos faz mal e é tão interessante que ele diz que o mal ele sai mas se o nosso coração ficar vazio o mal volta e muitas vezes é isso se eu somente me esvaziar do mal mas não me preencher do bem esse espaço vazio vai ser preenchido novamente pelo mal então que nós possamos cuidar do nosso coração da nossa alma e deixar que Deus faça essa limpeza espiritual a cada dia Rezemos juntos Pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal Amém Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe e te guarde Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo Amém